Será que este amor é loucura Será que a nossa ternura É crime sem ter perdão Será que esta lei faz sentido Será mesmo proibido Morar no teu coração Será pecado Amar-te assim Será maldição Ter esta paixão Cá dentro de mim Se ninguém pode Mudar seu fado Dizem-me Senhor Se este nosso amor Será pecado Será Que é um mal sem medida Andar de vida perdida Se não ouço a tua voz Será que ninguém neste mundo Teve um amor tão profundo E amor assim como nós Será pecado Amar-te assim Será maldição Ter esta paixão Cá dentro de mim Se ninguém pode Mudar seu fado Dizem-me Senhor Se este nosso amor Será pecado Se ninguém pode Mudar seu fado Dizem-me Senhor Mudar seu fado Se este nosso amor Será pecado Mudar seu fado Mudar seu fado Mudar seu fado